Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo Agostinho, grande doutor da Igreja que mudou a história da Igreja muito mais do que tantos teólogos. Certamente São Paulo, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino são os três grandes pilares que mudaram toda a história do Cristianismo com o seu pensamento e com o seu ensinamento teológico. Mas, muito mais do que isso, o testemunho da conversão de Santo Agostinho é muito importante para nós, por quê? Porque Santo Agostinho era um profissional do marketing, poderíamos dizer, ou seja, ele era um rétor. Quem era um rétor? Um rétor na Roma antiga era um orador que era contratado como advogado ou como um palestrante para convencer as pessoas com a sua retórica. Portanto, poderíamos dizer, ele era alguém especializado em construir verdades aparentes. E ele era bastante competente nisso. Nós vemos, por exemplo, nos escritos de Santo Agostinho com que elegância, com que persuasão e com que beleza ele consegue argumentar e arrastar as pessoas. Realmente, os discursos de Agostinho antes da conversão deveriam ser verdadeiramente problemáticos, ele era capaz de arrastar uma multidão atrás de uma falsa ideia. No entanto, Agostinho, antes de se converter ao cristianismo, se converteu à verdade, lendo um livro que hoje nós não sabemos porque o Manuscrito não chegou até nós, de Cícero, chamado de Hortêncio. Ele, lendo o Hortêncio de Cícero, ouviu do próprio Cícero, que era o seu ídolo, ou seja, o orador de todos os oradores, o marqueteiro de todos os marqueteiros, dizer que nós, oradores, retores, nós não sabemos o que é a verdade, o que realmente importa é aquilo que fazem os filósofos, a busca da verdade, a busca do ser das coisas, o que as coisas realmente são, não somente o que as coisas parecem ser. Foi então que Agostinho se converteu pela primeira vez, a conversão da busca da verdade e ele então ingressou numa busca filosófica da verdade que finalmente o levou ao cristianismo. Vejam como um homem que busca a verdade abandona o mundo das aparências para ir de encontro ao mundo do ser, mesmo que esta notícia, mesmo que essa verdade, mesmo que essa luz encontrada seja dolorosa aos meus olhos e me ofusque. Santo Agostinho, então, ouvindo Santo Ambrósio em Milão, um homem que ele tinha ido para admirar na sua capacidade oratória, começou a enxergar uma verdade ainda mais profunda do que a verdade que ele encontrara nos filósofos, a verdade do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado na vida dos seus santos na Igreja. Um dia, no jardim de sua casa em Milão, ele ouve a narrativa de monges que haviam largado tudo por amor a Cristo, aquilo ilumina santo Agostinho por dentro e ele se volta para Alípio, seu amigo e companheiro e diz, e nós o que faremos? Se estes e aqueles deixaram tudo por Cristo, por que não nós? E os dois se afastaram um do outro, Agostinho foi chorar num canto até que ele ouve uma criança que numa cantilena diz, toma e lê, ele abre por acaso um volume das cartas de São Paulo e ouve a palavra que é o golpe mortal no seu coração, já é tempo de deixar as obras das trevas. Que Santo Agostinho de lá do céu nos ajude a enxergar a verdade a qual ele que tanto buscou, ambicionou, quis, se esforçou para encontrar e que nós saibamos ouvir verdadeiramente. Já é tempo de deixarmos as obras das trevas, já é tempo de nós procurarmos a verdade, saímos do mundo das aparências, do mundo das sensações agradáveis para encontrar verdades que podem ser dolorosas, mas que são libertadoras. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.